Eu já fui um marujô, um grande marinheiro Por enfrenteio que perturba todo homem Um mar ouro e prato, o que separa o bem do mal do mundo inteiro Não, uma mulher sentia amor por alguém Deixei de sentir a paixão que eu tinha no coração Tirei trancafiado em uma ilha sem localização Não pra fazer tu era levar as almas dos mortos para o outro lado E finalmente após esses anos poderia ficar ao seu lado Mas não foi bem assim Se a vida é cruel porque após a morte não deveria ser também Deixei de lado minha missão, buscar ou fazer o bem Se perguntam o que está no baú, ouro já e as coisas de natureza valiosa Está o que todo homem precisa parar Coloquei em um baú pra não sentir mais esse sofrimento A angústia era tão grande que meu coração lá dentro Aceitei viver no landesuador levando as almas pro outro lado Com a condição que a cada dez anos eu pudesse ficar ao seu lado Mas você não tava lá Enflurecido eu decido me vingar Quem se recusar meu navio entrar Eu tenho uma coisa pra te perguntar Marujo você teme a morte Você teme a escuridão do abismo Todas suas são reveladas Todos pecados punidos Mas sua referência é uma folga Que se recusa ao entrar Conhecer as mares mais profundas Provera cem anos o seu julgamento Já faz anos que o meu coração tá morrendo Eu me entregue pro mal E eu sei que no final Todos saberão que no baú se esconde O coração de David Jones O amor é uma maldição E acabou com o meu coração Coração A melodia soa com o dom de sofrimento e dor E essa música o soma me lembra a calipção Eu lhe ofereço uma chance Vem aí, junte-se a gente Protege seu julgamento Para todos sempre Não está morto nem morrendo O que você quer aqui Então Jack Sparrow enviou Então vou até ti Usa-me Desafia seu pai É quem vai castigar o Anderson Se servir a ninguém tá vindo te salvar Não esqueço o que eu senti Tanta dor vem de ti Eita Eu não posso mais te amar Mas não posso resistir as lágrimas Que seja maldiçoado O dia que dos mares crack saiu Roubaram minha chave Eu vou matá-lo Boatstrap Bill E você vai ver Seu filho vai morrer Maldito Jack Sparrow Roubou o meu coração O holandes voador Veleja cônjuge o capitão Calipção a noite Veja tanto o tempo Querem libertá-la Então lamento Eu não te amo mais Machuquei meu coração Machuquei meu coração demais Mas não importa quanto tempo passa Meu coração sempre pertenceu a ti Então ao dos mares Contigo vou viver Etenamente Etenamente Calipção libertada Ah Viverei com a minha amada Ah Eu quebro sua espada Ah Eu vou te amar pra sempre E para todo sempre Afinal Meu coração Meu coração é seu Desse jeito eu caio no mar Podemos viver em paz Calypso pode ir na frente Eu tô logo atrás Eu tô logo atrás Eu tô logo atrás